Qual dívida você deve pagar primeiro? Ah, estou cheio de dívidas, não sei o que eu faço. Eu escolho se eu pago a dívida A, se eu pago a dívida B, a dívida C, vou atrasando minhas contas, atraso a conta de luz. Ah, estou com muita dívida. Não sei qual dívida eu pago. Fala, investidor conservador. Maicon Lima aqui. Se você está com muita dívida, cuidado, mas presta atenção no que eu vou te falar, porque tudo na vida tem solução. Só não tem solução quando você já partiu dessa para uma melhor. Então, vou te dar algumas dicas práticas. Vão ser uma, duas, três, quatro dicas. Sugiro você assistir o vídeo do começo até o final, porque você tem que pegar todas as informações e analisar aquilo que vai fazer mais sentido para você. Então, primeira dica. Qual dívida eu pago primeiro? Reduza o máximo possível o seu cheque especial, que de especial não tem nada. Não tem nada. O cheque especial, aquele limite que você tem na conta, ele se torna para muitas pessoas, e claro que isso não é legal, isso não é certo, mas ele se torna para muitas pessoas um complemento do seu salário. Então, você ganha lá 5 mil reais e você tem um limite de 5 mil. Você gasta aquele 5 mil, aparecem outras necessidades e você acaba gastando aquele 5 mil do cheque especial. É exatamente isso que o banco quer que você faça. O maior faturamento dos grandes bancos, não sei se você sabia, mas quando a gente faz uma análise, para a gente ser um investidor, se tornar sócio de um banco, a gente verifica lá de onde que vem o lucro do banco. O maior lucro vem do cheque especial, porque é um dinheiro que está ali na sua mão, é um dinheiro fácil. Então, como que você vai fazer? Reduza o máximo possível o teu limite do cheque especial. Ah, vai com o Lima, eu tenho um limite do cheque especial de 10 mil reais. Você vai gradativamente reduzir, porque se você está utilizando esse limite, o que você vai fazer? Eu não sugiro você sair correndo, vai lá, reduz o limite, faz um outro empréstimo. Calma, não é isso. É conhecimento, é estratégia financeira, é educação financeira, é um passinho de cada vez para você resolver. Então, se você tem um limite, por exemplo, de 10 mil, eu sugiro você gradativamente reduzindo. Nem que você tenha aqui uma vez por mês no banco, infelizmente. Mas é a sua dor, é para você entender que você tem que resolver aquilo. Então, reduz um mês para 9 mil, outro mês para 8, outro para 7, outro para 6, até chegar em mil reais. Essa é a minha sugestão. A gente não deve gostar de dívida, deve enojar, deve mandar as dívidas para longe e aprender a investir. Isso tem a ver com mentalidade, o que eu falei no vídeo passado para você. Michael, mas não seria melhor, então, eu cortar o cheque especial de uma vez? A resposta é sim, talvez seria melhor cortar. Mas você está num processo de criar o hábito de deixar fazer dívidas. Então, o que vai acontecer? Se você tem um limite de 10 mil, ou de 5 mil, ou de 30 mil, não sei, ou de 2 mil reais, você vai lá e corta, o que vai acontecer? Se você ainda não criou o novo hábito, que é o hábito correto, que é o hábito de investir, amanhã depois, você vai voltar lá no banco e vai pedir para eles reativarem, se é que existe essa palavra, vamos usar essa palavra, reativarem o teu limite do cheque especial. Então, deixar de utilizar o cheque especial tem muito mais a ver com mentalidade, muito mais a ver com hábito. Como que você adquire um hábito novo vai reduzindo o limite do cheque especial. Outra coisa, para o gerente do banco, e eu sei o que eu estou falando, porque hoje eu sou educador financeiro, de 2019 para cá, mas de 2009 a 2019, eu era gerente de banco, eu pedi demissão e me tornei educador financeiro, só para você saber. Bacana? Para o gerente do banco, não é interessante ele cortar o teu limite do cheque especial. Não é legal, muito pelo contrário, se ele puder aumentar, melhor para ele. Então, vai depender da tua negociação com o gerente, vai lá, negocia, depois vem, me conta, vamos trabalhando junto nessa situação. Mas, é mais fácil você pegar um limite de 5 mil, eu falei 10 mil, outro exemplo agora, o 10 ou o 5, chegar lá no banco e falar, eu quero reduzir meu limite para mil reais, porque eu estou fazendo uma organização financeira na minha vida, eu não quero utilizar muito limite, é mais fácil ele reduzir o seu limite do que ele cortar. Quando você falar em cortar, eu não quero mais limite na minha conta, o que vai acontecer é que não vai dar certo, o sistema vai cair, vai acontecer um monte de coisa ali, e ele vai acabar falando alguns empecilhos para você, porque o trabalho dele depende de gerar crédito. os bancos no Brasil, que eles querem investir o seu dinheiro? Não, os bancos no Brasil, eles querem que você tenha crédito, em outras palavras, que você se endivide. Então, qual dívida que está primeiro? perdemos um bom tempo aqui falando de reduzir o máximo possível o seu cheque especial. Segunda dica super, hiper, mega, ultra importante, reduz o máximo possível o uso do cartão de crédito. Deixe o cartão de crédito para uma compra esporádica. Ah, eu preciso comprar um sofá, Michael, eu preciso comprar um guarda-roupa, e custa, sei lá, quatro mil reais, e eu vou parcelar em dez vezes de quatrocentos reais. Se você tem problema de dívida, eu sugiro que nesse caso está tudo bem. Em todos os outros casos, você vai passar a utilizar o débito, exatamente. Vamos voltar lá atrás, e vamos utilizar o débito, tá? Para não gerar fatura, para você pagar no futuro, tá? Essas continhas do dia a dia, né? Vai no mercado, vai na padaria, compra um negocinho para o filho, compra uma roupinha legal que você viu, são essas comprinhas que fazem vir aquela fatura enorme do cartão de crédito. Então, primeiro, reduz seu cheque especial. Segundo, reduz a utilização do cartão de crédito. Terceiro, penúltimo e super importante, blinde o seu salário. Se você ganhar um salário de dez mil reais, e vem doze mil de conta, como é que você vai viver? Né? Ah, não, Michael, eu ganho menos, eu ganho quatro mil, e vem três mil e quinhentos de conta. Como é que você vai viver com quinhentos reais? Não tem como, tá? Então, analise se é importante fazer estratégia de blindagem de salário. Isso é muito importante também você observar. E por último, mas não menos importante, kit ou renegocie dívidas que você tem maior risco. Por exemplo, dívida com imóvel, se você não pode ficar sem o seu imóvel, então essa é uma dívida que é importantíssimo você negociar. Essa é uma dívida que a gente chama de dívida de alto risco, tá? Dívida de parcela do carro. Se você depende do seu carro para trabalhar, por exemplo, se ele é um instrumento de trabalho, essa dívida, essas parcelas que vão se acumulando, a gente chama de dívida de alto risco, tá? Então, essas dívidas que têm risco maior, é importante você renegociar. Qual dívida que está primeiro? Então, você vai analisar aquilo que é o teu fluxo mensal, que é quando a gente fala de cartão de crédito e de cheque especial, que de especial não tem nada nessa história, mas enfim, você vai analisar dívidas que você tem maior risco, e se for necessário, também vai fazer uma blindagem do seu salário. E como dívida é hábito, é importante você adquirir o hábito de você investir. Por isso, curte esse vídeo, compartilhe e se inscreve no canal, porque aqui tem muitas informações para quem quer começar a investir. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho